Olá, aluno do sexto ano! Tudo bem? Sou eu, professora Cíntia, para mais uma aula de artes, isso mesmo! Hoje a gente vai ver a segunda unidade do nosso livro e ela vai falar sobre algo muito interessante, que é o teatro. Por isso que eu estou de princesa ou de rainha, né? Porque no teatro eu posso ser quem eu quiser, de repente, uma princesa, uma rainha ou uma palhacinha. Também posso ser uma palhacinha. E hoje, na aula de hoje, vai ser uma aula totalmente diferente. Como no nosso livro vem falando sobre o grupo Vila Vox, que é um grupo que começou na Bahia, Eu resolvi trazer para vocês, né? Para vocês poderem se divertir. Então, por isso, pegue um biscoito, uma pipoca e senta na frente do nosso computador para assistir a peça, tá? Do grupo Vila Vox, chamado o Segredo da Arca de Trancoso. Isso mesmo! Eu vou deixar para vocês na plataforma, vocês vão assistir e depois vocês vão fazer o exercício da página 50, tá certo? Então, eu espero que vocês se divirtam muito e curta esse momento agora na nossa aula. Um beijinho! Tchau!